Olá pessoal, vou dar esse canal para o jogo da capoeira, onde eu jogo com você aqui uma documentação na parte do jogo da capoeira, onde eu vou apoiar a armada do bicurro, vou fazer uma meia passada por trás, transformar em uma fita de meia-gulho de um passo e transformar novamente em uma banda de costa. Armada, apoio com o empolê, faço uma meia passada por trás, transformo em uma fita de meia-gulho de um passo e transformo novamente em uma banda. Vamos lá, armada, meia passada, meia passada, quando eu fiz a meia-gulho de um passo, a pera meia-gulho de um passo é um pouco espaço e bando. Outro lado, acompanho, meia passada, ele foi preparado, fica menor, é um pouco espaço, mas é menos, avanços. Agora eu falo com vocês no tempo do jogo. Vamos mostrar agora passo a passo para entender como funciona. Base, passo a passo. Quando eu impula avançado para a lela, eu avancei junto com ele, vou sair, vou chamar uma meia-gulho de um passo e meia-gulho de um passo e meia-gulho de um passo. Paralela, avancei junto com ele, ele vai estar armada e avancei com ele. Meia-gulho de um passo por trás, fui do outro lado e olhei para ele. A perna meia-gulho de um passo, eu fico ó, avancei junto com ele. A perna meia-gulho de um passo e meia-gulho de um passo e meia-gulho de um passo. A perna está por fora e a outra mão por dentro. Tem que ter alavanca. Se eu for só a perna e se eu for só a perna, ele tira a perna, ele levanta a perna, a perna avanza. Quando a perna avanza, quando a perna avanza, você tira a perna, a mão é junto com ele. Então vamos entrar, vamos para o lado. Valeu pessoal!